Não é estritamente necessário que alguém que venha pedir uma reestruturação que o banco tenha, a partir daí, uma visão menos positiva relativamente à evolução do seu crédito. Agora, também vamos ser conscientes de uma coisa. Alguém que tem alguma necessidade ou alguma dificuldade financeira e precisa de ter uma reestruturação de um crédito, espero eu que não peça outro a seguir. Ou que o banco não lhe ofereça outro. Por isso, eu também acho que tem que haver aqui alguma contenção de que a partir do momento em que estamos a resolver um assunto, não vamos gerar outro ao lado. Agora, a palavra marcada eu não aprecio muito. Entendo quando ela é aplicada, entendo e acho que é ocorrente, mas se pergunta se o cliente fica estigmatizado, não. A palavra é não. Agora, obviamente, que teremos que ter cuidado de não depois ajudar as pessoas a caminharem para uma situação ainda pior do que aquelas que já estavam. E por isso, eu quando vi que o Sr. Secretário está a dizer que era importante haver muita responsabilidade por parte da banca, enfim, não entendo bem qual é que é, onde é que é o ponto, porque responsabilidade o BPI tem tido regularmente naquilo que tem feito e pretendemos continuar a tê-la. E uma das partes da responsabilidade é exatamente também termos cuidado com o sobreendividamento. e fizemos esse caminho muito bem feito nos últimos, diria, 10, 12 anos, que houve um grande trabalho nesse mesmo sentido. Nós hoje em dia já temos 14% da nossa carteira em taxa fixa, por isso há uma parte dos nossos clientes que relativamente a esse tema está relativamente protegido da subida das taxas de juros, e a contratação de taxa fixa este ano ronda os 30%. Por isso, o que quer dizer que de facto tivemos aí essa medida. Mas nós não pretendemos retirar nenhuma oferta relativamente à taxa fixa, mas relativamente à taxa fixa nós somos o primeiro a apresentar uma solução a 30 anos e a 40 anos.